Vamos para a dispersão. Oi Mônica, eu estou aqui com a Cris Corrêa, que é a rainha da bateria. Estava muito emocionada, chorando. É um trabalho muito grande que vocês têm, né? Para chegar aqui, prazer bonito na Avenida. Muito, muito boa noite a todos. Boa noite, novo intendente. Estou muito emocionada, porque... Deus e os orixás sabem o quanto a gente batalhou para chegar até aqui. Há menos de uma semana, a gente lutando. Mas conseguimos, estamos aí rumo à vitória, seja tudo que Deus quiser. E vamos dizer não em tolerância religiosa, porque Deus é o só em todas as religiões e todos os caminhos. Gente, muito emocionada, muito obrigada. Eu estive no barracão, eu estive no ateliê e todas trabalhando com muito amor à escola, enfim, na Caça da Dona Nívia. Não está me ouvindo? Eu não estou de ouvido. Obrigado, hein? Boa sorte. Boa hora, cara, de você.